O Supremo Tribunal Federal decidiu, por unanimidade, arquivar denúncia da Procuradoria-Geral da República contra senadores do MDB, Movimento Democrático Brasileiro. Os parlamentares estavam sendo investigados por um suposto esquema de pagamento de propina em contratos da Petrobras e da Transpetro. O caso foi julgado no plenário virtual da Suprema Corte. A repórter Evne Araújo tem as informações. A investigação contra os políticos do MDB no Senado foi iniciada com base em um desdobramento da Operação Lava Jato. A Procuradoria-Geral da República denunciou em 2017 os senadores Renan Calheiros, Romero Juca, Valdir Raup, Jader Barbalho, Edson Lobão, José Sarney e Sérgio Machado pelo crime de organização criminosa. À época, o então Procurador-Geral, Rodrigo Janot, afirmou que houve ações ilícitas para arrecadação de propina relacionada a contratos com a Petrobras entre 2004 e 2008 e com a Transpetro. Este ano, a PGR mudou o posicionamento e pediu ao Supremo a rejeição da acusação, alegando falta de lastro probatório mínimo indispensável para a instauração de um processo penal. A Procuradoria também alegou que a denúncia se baseou apenas em delações premiadas e em material fornecido por colaboradores, o que foi proibido por uma mudança na legislação criminal. O ministro Edson Fachin, relator do caso, acolheu os argumentos e votou pelo arquivamento. Todos os ministros da Corte acompanharam o entendimento do relator.